11 novas cirurgias contra o câncer vão ser feitas pelo Sistema Único de Saúde, divulgados os números da balança comercial brasileira de 2012. O total das exportações brasileiras em 2012 foi o segundo melhor resultado desde 2003. E ainda nesta edição do NBR Notícias, inscrições abertas para quem quer cursar doutorado fora do Brasil. Brasil e Venezuela firmam acordo para dar continuidade às exportações de carne bovina. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi publicada no final de 2012 no Diário Oficial uma resolução que determina a abolição do uso de termos como autos de resistência e resistência seguida de morte nos boletins de ocorrência policial. A medida foi aprovada pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A repórter Carolina Becker está ao vivo com o representante do Conselho e tem os detalhes sobre essa mudança. Boa noite, Carolina. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. De acordo com essa resolução, que ficou um longo período de tempo em consulta pública, quando houver mortes durante as operações policiais, o termo que deve constar no registro é morte decorrente de intervenção policial. Quem vai nos explicar mais sobre essa mudança é Eugênio Aragão. Ele é professor de Direito Penal e conselheiro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Professor, o que vai mudar com a extinção dessas terminologias genéricas nos boletins de ocorrência? Boa noite. Boa noite. Olha, a resolução tem, sobretudo, um efeito pedagógico, porque o que está disposto nela, na verdade, já está há muito tempo em vigor, tendo o Código de Processo Penal. Ou seja, o que se está exigindo é o cumprimento da lei. A recomendação que o Conselho faz é que se elimine o uso da expressão auto de resistência ou expressões parecidas como uma forma de fazer que a polícia não investigue os homicídios que são praticados por policiais no confronto com a criminalidade. Infelizmente, no Brasil, isso se tornou uma prática corriqueira, em grande parte dos estados, de que havendo morte em confronto com a polícia, que simplesmente o fato não é investigado e sim que ele é pura e simplesmente deixado de lado, sem sequer se instaurar inquérito policial, como uma morte legítima, porque teria sido, vamos dizer, em resistência à ordem policial e, portanto, a polícia teria matado no estrito cumprimento do dever legal. E é isso que nós queremos acabar. Toda morte é uma morte, todo homicídio é um homicídio e deve ser tratado dentro dos parâmetros legais. Ou seja, havendo homicídio, tem que ser instaurado o inquérito policial e a polícia tem que apurar comunicando ao Ministério Público e também fará o acompanhamento deste mesmo fato dentro das suas atribuições do controle externo da atividade policial. Mas vai ser uma mudança, além desse sentido simbólico, pedagógico, vai ter alguma implicação prática? Olha, nós tivemos notícia de que o governador da Bahia, ele tomou a iniciativa de transformar essa resolução em decreto. Ou seja, na verdade, a resolução, ela não é um diploma legal, ela é uma recomendação. Portanto, cabe aos governos estaduais transformar essa recomendação em realidade. O que se quer efetivamente é acabar com a impunidade. Claro que nós sabemos que há policiais muito valiosos, corretos na sua atuação e também existem baixas de policiais nesses confrontos. E esses policiais, quando forem vítima de confronto, também deverão ser levados, vamos dizer, honrados pelo poder público e seus familiares também deverão receber toda a atenção do Estado. Mas há uma desproporção enorme nesses confrontos entre as baixas de civis e as baixas de policiais. E é isso que preocupa não só o Estado brasileiro, mas tem sido preocupação também de relatores das Nações Unidas como relator para execuções sumárias. Então, o Brasil está cumprindo uma obrigação internacional, é que é estabelecer consequências legais claras para os homicídios praticados em confrontos com a polícia. Obrigada, professor, pelas informações. Ricardo Carandina. Obrigado, Carol. Até a próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro, estão abertas as inscrições para o edital de apoio a seis curta-metragens dirigidos ou produzidos por negros de 18 a 29 anos. O investimento chega a R$ 100 mil por filme. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento firmou protocolos sanitários com a Venezuela para dar continuidade às exportações de animais vivos e carne bovina para aquele país. Entre janeiro e novembro de 2012, o Brasil exportou para a Venezuela 388 milhões de dólares de carne bovina. Para o secretário executivo do Ministério, José Carlos Vaz, a medida demonstra a transparência dada pelo Brasil aos processos sanitários, reforçando a eficiência e a segurança dos mecanismos de controle brasileiros. Este ano, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai passar a cobrir 11 novos procedimentos cirúrgicos para o tratamento de câncer. Segundo o Ministério da Saúde, a medida vai mais que dobrar os recursos para cirurgias oncológicas, passando de cerca de R$ 172 milhões para R$ 380 milhões em 2013. A última revisão dos atuais procedimentos cirúrgicos oncológicos foi realizada há 20 anos. E os municípios interessados já podem aderir à segunda edição do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica. A ideia do programa é incentivar a atuação de profissionais na saúde básica em municípios que têm carência de pessoal. Nesta fase, está previsto o pagamento de bolsa para o médico no valor de R$ 8 mil mensais. O programa valoriza profissionais que atuarem durante 12 meses em periferias de grandes cidades, municípios do interior ou em áreas como a Amazônia Legal e o Semiare do Nordestino. Para garantir que os homens cuidem melhor da saúde e procurem atendimento médico preventivamente, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Entre os objetivos está o de alertar a população masculina sobre a prevenção de doenças como o câncer de próstata, além de ampliar o acesso aos serviços de saúde. No Ambulatório do Homem, em Sobradinho, no Distrito Federal, é comum ver os pacientes chegarem para consultas de rotina acompanhados por mulheres. É o caso de José. Para cuidar da saúde, ele conta com o apoio da esposa Antônia. Eu ouço o que a médica fala, porque se tem uma dieta, alguma coisa, eu posso acompanhar. Porque se deixar só por conta dele, ele não segue direitinho. O homem é que é mais medroso, né? Tem medo um pouquinho, né? Não é bicho de sede de cabeça, né? É um exame normal. Assim como a mulher faz o exame dela, né? De ginecologia, alguma coisa assim, o homem também pode fazer normalmente um exame de urologia, né? Um exame de toque, um exame de sangue, um exame de ecografia, né? E só faz bem para a saúde, né? Com Edmilson, de 60 anos, a situação não é diferente. Quem cuida de mim é a minha família. Aí minha esposa sempre me leva nos médicos. Ele era motorista e não conseguia renovar a habilitação porque não passava no exame de vista. Mas mesmo assim, não procurava atendimento. A esposa teve de marcar a consulta no nome dela para que ele a acompanhasse. E foi assim que Edmilson descobriu que tinha diabetes. Ele não queria ir, né? Aí falei para ele que era eu que ia fazer o exame e precisava da companhia dele. Aí ele foi comigo, só que na hora lá o médico que atendeu foi ele, né? Aí constou que ele já tinha perdido uma visão e só tinha 30% da outra, né? E não deu tempo para fazer a cirurgia por causa da teimosia dele. Cícero é casado, mas foi ao ambulatório sozinho. Ele arrisca dizer as razões para os homens evitarem tanto as consultas médicas. Fica com receio, né? Receio assim de descobrir doença e às vezes até mais tímido, com vergonha das coisas. Porque o homem é aquele estilo mais machista, né? A gente vê aí, quando fala em exame de próstata, o cara pensa que é coisa do outro mundo. Eu não vou fazer de jeito nenhum. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2012 são estimados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Para alertar a população masculina sobre doenças como câncer de próstata, o Ministério da Saúde lançou em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, além de facilitar e ampliar ações e serviços para a saúde dos homens. Neste mês de novembro, foram liberados mais de 4 milhões de reais para municípios que desenvolverem ações nesta área. O Ambulatório do Homem, em Sobradinho, por exemplo, é um projeto inovador para aumentar a frequência de homens nos consultórios. Atende somente ao perfil masculino e tornou-se referência no país. Ele não tem a rotina nem o hábito de procurar o centro de saúde para prevenção. Quando ele procura o sistema de saúde, ele procura na emergência. Ele já vai para fazer, porque já está doente. E aqui dentro a gente está tentando desconstruir isso. A gente começou um trabalho em 2009 com o objetivo de trazer o homem ainda saudável para o sistema de saúde. Um sorriso pode abrir portas. Em 2012, foram investidos mais recursos em centros odontológicos, em equipes de saúde bucal e produção de próteses dentárias. Veja na retrospectiva do NBR Notícias. Em janeiro, o Ministério da Saúde liberou quase 4 milhões de reais para a compra de equipamentos odontológicos para as equipes de saúde bucal, que realizam, além do tratamento clínico, ações de promoção e prevenção à saúde. Caso necessitem de tratamento odontológico mais complexo, os pacientes são encaminhados aos centros especializados, onde tem acesso a cirurgias, tratamentos de canal e prótese. Também foram liberados em janeiro 21 milhões de reais para a instalação de mais 300 laboratórios de prótese em todo o país. Me senti mais com ânimo, mais feliz, porque a dentadura também é uma ajuda para a vida da gente. Desde que o programa Brasil Sorridente foi lançado em 2004, o país conseguiu reduzir o índice de cáries na população adulta e em crianças. Na faixa etária dos 12 anos, por exemplo, aumentou de 30% para 48% o número de crianças que nunca tiveram um dente careado. Isso coloca o Brasil como um país com baixa incidência de cáries, dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil vem avançando muito e muito rápido. Passados oito anos de implantação dessa Política Nacional de Saúde Bucal, já temos resultados muito favoráveis. Em 2012, o governo federal anunciou medidas para ampliar o atendimento odontológico para a população rural e de regiões de difícil acesso. Em agosto, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, divulgaram em Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais, a distribuição, até 2014, de mil unidades odontológicas móveis. As unidades odontológicas circulam por regiões onde a população normalmente não tem acesso a tratamentos dentários. A gente ouve como profissional de saúde, em vários lugares, quando a pessoa coloca a prótese dentária, passa a sorrir, como a gente viu vários pacientes que estão aqui no céu, dele falar, agora eu vou ter coragem de fazer uma entrevista para o emprego. Agora eu vou ter coragem de conversar com os meus colegas de trabalho. Também foram entregues consultórios odontológicos e novos equipamentos para o laboratório de prótese dentária. Além de Minas Gerais, as medidas ocorreram simultaneamente em cidades do Pará, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqueles que precisam, coloquem prótese, porque ela é fundamental, porque ela garante uma condição de vida melhor. Mas, sobretudo, vamos evitar que os jovens e as crianças sejam obrigados a perder seus dentes por falta de tratamento. E ainda em 2012, os pescadores começaram a receber mais investimentos para aumentar a produção. Isso significa mais emprego, mais renda e mais peixe na mesa do brasileiro. É o plano safra da pesca e aquicultura. O anúncio do plano safra da pesca e aquicultura foi em 22 de outubro no programa Café com a Presidenta. Nós vamos aumentar o crédito. Vamos investir em assistência técnica, estimular a formação de cooperativas, ajudar a melhorar as condições de armazenagem e a comercialização do pescado. O lançamento oficial do plano foi três dias depois no Palácio do Planalto. Pescadores como seu Geraldo foram acompanhar a cerimônia. Ele ganha a vida pescando no Lago Paranoá, em Brasília, e falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos pescadores da região. O calor de madeira é 30 centímetros de altura. A maré chega até 1 metro de altura. Como é que ele vai poder pescar? Ele não vai poder. Vai ter que esperar parar para depois ir. Com isso, ele vai passando as dificuldades. Então, não tem condição de demorar de vida se não melhorar a situação, o equipamento dele para ele pescar. Pelo plano, pescadores e criadores familiares de peixe podem pegar empréstimos de até 2.500 reais, com juros de 0,5% ao ano e prazo de dois anos para pagar. E quem quita as prestações em dia tem desconto de 25% no valor total do empréstimo. Entre as famílias brasileiras que vivem da pesca, 380 mil ainda estão em situação de pobreza extrema. O plano quer melhorar a vida dessas pessoas e também incentivar o aumento da produção de peixes. Isso porque se estima que em 3 anos, cada brasileiro vai consumir quase 14 quilos de pescado por ano. Cerca de 5 quilos mais do que o consumo atual. Temos a maior reserva de água doce do mundo. 8 mil quilômetros de costa. Mas metade dos nossos pescadores são mais de um milhão. Dependem do Bolsa Família. 380 mil dependem do Brasil sem miséria. E ainda que o nosso consumo per capita seja abaixo do mínimo da Organização Mundial de Saúde, nós somos crescente importadores de pescado. O plano vai investir 4 bilhões e 100 milhões de reais até 2014. Durante o lançamento, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo espera que, com o plano, a produção de peixes chegue a 2 milhões de toneladas por ano, o dobro da atual. Nós queremos que a pesca, neste momento, dê um salto. Tenha sustentação para os trabalhadores, para os pequenos aquicultores, para os pequenos pescadores. E tenha sustentabilidade para os grandes e médios empreendedores. Experiências de grupos e organizações produtivas do campo e da floresta podem ser reconhecidas pelo Prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. O concurso é organizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e está com as inscrições abertas até o dia 1º de fevereiro. Para participar, é necessário que as instituições sejam compostas por um mínimo de 70% de mulheres e tenham presença feminina na direção geral. Os interessados em cursar doutorado fora do Brasil podem se inscrever no programa de doutorado pleno no exterior do Ministério da Educação. O prazo vai até 31 de janeiro. Podem concorrer às bolsas de estudo brasileiros e estrangeiros. O programa oferece bolsas em áreas não atendidas pelo Ciências Sem Fronteiras. Mais informações no site do MEC. Nessa época do ano, muitos brasileiros viajam para o exterior e trazem a bagagem recheada de produtos, às vezes, além da cota permitida pela Receita Federal. É bom ficar atento ao que pode ser trazido para cá e à quantidade de produtos permitidas sem o pagamento de impostos. A advogada Cláudia Rezende passou um mês nos Estados Unidos. Voltou para a virada do ano com familiares em Goiânia. Na mala, lembranças para os parentes. A gente tenta não exceder, mas sempre tem presente, ainda mais nessa época do ano. A gente sempre quer presentear a família, ainda mais quando fica um tempo fora. Segundo dados do Banco Central, o gasto de turistas brasileiros em viagens internacionais somou 1 bilhão e 800 milhões de dólares em novembro de 2012. Um crescimento de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E para evitar a sonegação de impostos nas compras no exterior, a Receita Federal está com controle rigoroso nos aeroportos do país. O viajante pode trazer tudo o que está dentro do contexto da viagem dele. Então, todos os bens de uso pessoal, roupas, artigos de tocador e higiene pessoal, podem ser levados e trazidos sem nenhuma tributação, nenhum controle especial. Além disso, ele pode comprar bens no exterior, bens em geral, até o limite de 500 dólares, pode trazê-los sem pagar tributo nenhum. O que exceder 500 dólares, ele vai pagar com uma alíquota de 50% sobre esse valor que excedeu os 500 dólares. Além de poder comprar 500 dólares, cerca de mil reais no exterior sem pagar imposto, o viajante pode também, em terra, no Doubt Free, comprar mais 500 dólares sem tributação. Mas o viajante deve ficar atento. Uma nova legislação impõe a quantidade de itens nas compras no exterior. O passageiro, por exemplo, só pode trazer 12 litros de bebida alcoólica. Isso está expresso hoje na norma. Além de outros limites quantitativos, que se referem a cigarros, charutos, fumo e bens gerais, talvez até pela grande oferta que tem lá no exterior, os passageiros têm comprado bastante. A gente só orienta que, quando fizer compras, esteja sempre atento ao limite e, quando exceder o limite, já se prepare e planeje para pagar esse excesso de cota. E o viajante que trouxer mercadorias para vender aqui no Brasil sem declarar pode ser multado e até mesmo ter os produtos apreendidos. Mais informações no site da Receita Federal. Foram anunciados hoje os números da balança comercial brasileira em 2012. Acompanhe a reportagem de Isabela Azevedo e conheça os principais produtos exportados pelo Brasil no último ano, assim como as expectativas para 2013. Em 2012, as exportações do Brasil somaram cerca de R$ 480 bilhões. Esse foi o segundo melhor resultado desde 2003. A balança comercial, que é a diferença entre o valor dos produtos exportados e dos importados, foi positiva e corresponde a R$ 38 bilhões. No entanto, o resultado foi 43% menor se comparado a 2011. Entre os fatores está a diminuição das exportações à União Europeia por causa da crise econômica enfrentada pelo bloco. Cerca de 20% do que o Brasil exporta, exporta para a União Europeia. De maneira que a crise no bloco é algo que sim nos preocupa e é algo que afetou as nossas exportações. A queda das nossas vendas para a União Europeia no ano de 2012 foi de 7,7%. Uma queda maior do que a queda verificada no conjunto das nossas vendas. Ou seja, esse resultado das vendas para a União Europeia contribuiu para a queda das nossas exportações para o mundo. Entre os produtos que registraram crescimento recorde no valor das exportações em 2012, destacam-se o farelo de soja, o milho e o algodão bruto. Em 2012, a China foi a principal compradora dos produtos brasileiros, seguida dos Estados Unidos, da Argentina, dos Países Baixos e do Japão. Os chineses se destacam na compra de algodão, aviões, minério de ferro e açúcar. Já os americanos, na aquisição do etanol, motores, geradores elétricos, bombas e compressoras. A nossa expectativa é de que seja possível manter o patamar elevado, patamar recorde do bienio 2011-2012. O Brasil teve em 2012 o segundo melhor ano das suas exportações, o segundo melhor ano das suas importações. E a nossa expectativa para 2013 é que nós possamos manter esse patamar elevado, tanto de vendas para o exterior, quanto de aquisição a partir do exterior. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.